E aí galera da GoPro Hero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, eu tô aqui no meu sítio hoje pra bater um papo, estou gravando com a GoPro Hero 9 Black Ela tá gravando agora em 2.7K, em 60 frames, tá no modo habilitado da lente max aí Onde você pode girar, fazer tudo que não sai do eixo Tô dando uma andada aqui mais pra perto do lago, que por sinal tá um pouco seco Olha lá pra você ver, deu uma secada violenta, tá vendo? A água tá lá no finalzinho, eu já tenho vídeos aqui no canal gravados pra você Que aqui tem água e água com força, então ela vai e volta, isso acontece mesmo E o bate-papo de hoje vai ser o seguinte Se você deve ou não comprar uma câmera de ação Já que a GoPro Hero 9 aí tá chegando com preços exorbitantes, né? Eu tenho ela à venda por R$4.000,00 na data de hoje que eu tô gravando pra vocês Mas é dia, deixa eu confirmar aqui, 18 de dezembro, tá bom? Então assim, vai variar da data que você tá vendo nesse vídeo, não sei que data que é Mas tem preços de R$4.000,00 até R$5.000,00 no site original da GoPro Não que a minha não seja original, mas lá, como eles têm o nome, eles cobram mais pelo mesmo produto, digamos assim Pela nota fiscal, pelas coisas todas Então, olha, falando a respeito de ter ou não ter uma GoPro Não é ter uma GoPro 9, é ter qualquer câmera GoPro para ação Você precisa ver muito bem se você... vou te dar algumas opções aqui Se você viaja sozinho, é uma opção boa pra você ter uma GoPro Porque você compra um bastão e pode tirar lindas fotos deste jeito Fazendo assim, fazendo a posição que você quiser Pegando bastante o cenário lá atrás, que é muito bonito Então, você tem que pôr na cabeça o seguinte A GoPro é uma câmera de ação Então, ela é feita pra você captar imagens ou vídeos, né? Que vídeos são imagens, obviamente Fazendo alguma ação Então, as melhores fotos, os melhores vídeos, as melhores imagens captadas com a GoPro Ela tem um momento de ação no meio delas Não é uma câmera pra você chegar pertinho do seu rosto assim E tirar uma foto focada Quando você tem GoPro, você não tá querendo ver o rosto da pessoa A não ser que seja um vlog para você absorver o conteúdo Você tá querendo ver a paisagem É por isso que existe um bastão pra você se afastar E pegar realmente, mostrar o cenário para as pessoas E não o que você tá vendo Então, você tem que pôr na balança isso aí Se o seu estilo de foto, né? Ou de vídeo for mais de pessoa, de face, essas coisas assim Exemplo, aniversários, festas, shows, eventos Essas coisas, você quer fotografar Gente, na minha opinião, tá na minha humilde opinião Isso daí, você vai utilizar um celular Vai ficar muito melhor É menos uma coisa pra você carregar Agora você me fala assim Ah, Leandro, eu ando de bicicleta Oh, Leandro, eu ando de skate Ah, Leandro, eu adoro viajar Vou pra cachoeira, vou pro mar Ah, eu surfo Você tá percebendo que sempre na conversa tem uma ação Ah, surfar, esquiar, andar de skate Tudo a pessoa vai estar fazendo alguma coisa Por isso é legal Por este motivo é legal você ter uma câmera GoPro Desde que você tenha alguma ação aí Desde que você queira mostrar um lugar Que não seja a principal cena da imagem O foco da imagem não seja você Que a GoPro não é feita pra tirar foto Na minha opinião de você Eu não chego a GoPro pertinho assim de mim Falo assim, ah não, vou tirar uma foto do meu rosto aqui Não vai ficar bom Ela distorce, ela tem uma lente grande, angular Mas agora é o seguinte, não, peguei a minha GoPro Porque eu tô indo pro lugar bonitasse Eu vou tirar foto assim, ó Lá da natureza Aí a pessoa que vê sua foto lá no Instagram Fala, nó, que foto legal, hein Que câmera que você tirou Por causa disso Você entendeu? Exemplo, a GoPro não tem desfoque de imagem Por quê? Porque não é pra você desfocar a imagem Não é pra você pegar o seu rosto igual o celular Os celulares hoje em dia, todos eles têm um modo retrato Então essa é uma dica aí Que eu te dou Pra você que tá querendo comprar uma GoPro Não sabe se deve ou não deve Essas são as minhas dicas Pega de base isso Que eu acho que deu pra você entender Se ficou alguma dúvida Deixe-as nos comentários E não compre também uma GoPro Pelo simples fato dela ter uma lente grande, angular Porque até celulares mais simples hoje em dia Não é o caso desse, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Chegar mais perto Não sei se tá dando pra ver Agora deu Mas ele tem a lente com zoom 2x Com a grande, angular E tem a lente normal Tem modo retrato Dá pra você fazer um pouco do que a GoPro faz Que é pegar essa vista de... Essa vista grande, angular, digamos assim Dá pra você tirar foto, retrato Dá pra você fazer tudo O que não dá pra você fazer É imagens em ação com o celular Porque não fica legal Pode quebrar Não tem suporte direito Etc Essa foi minha dica de hoje Se você gostou Eu tenho um curso Que chama Pro na GoPro Link na descrição aqui embaixo Tem um site Onde eu vendo diversos acessórios Pra GoPro também Link na descrição Deixe joinha Se inscreva no canal aqui embaixo Ative o sininho das notificações Pra... Para... Eita Hoje tá feio o trem Para você receber os meus novos vídeos Meu nome é Leandro Da Go Hero Parts Eu vou ficando por aqui E fui E fui